Então, gente, eu vou estar terminando, falta uma questão e meia. Eu espero que dessa vez esteja melhor esses exercícios sendo resolvidos. Eu acho que eu estou sendo o único professor que faz isso, sendo resolvidos. Enfim, eu estou tentando fazer uma coisa original, mostrar a realidade. Vamos mostrar, a realidade é essa. É uma mesa curta, eu estou no sofá da sala. É o melhor lugar que eu achei para encaixar o tripé, entendeu? Eu sei que tem gente que tem casa bem menor que a minha, mas pelo menos tem um quarto, dá para fazer a mesma coisa no quarto. Mas o barulho está aí, meu irmão está jogando contra o strike, às vezes tem o meu cachorro passando. E eu estou perdendo um tempo conversando com vocês, porque eu perco tempo. Porque qual o problema das pessoas? Eu percebi que teve um... O primeiro vídeo que eu lancei de exercícios sendo resolvidos, teve um boom de gente que viu, que assistiu. E eu percebi que o que acontece, as pessoas são condicionadas a só ver exercício, só fazer exercício. As pessoas acham que você só vai aprender alguma coisa fazendo exercício. Isso é uma grande mentira. Você vai aprender... Sabe qual é a maneira de que você aprende? Existem duas maneiras de você aprender. Sentando para ler o livro, procurando questionar o livro, procurando... Procurando, sei lá, criar hipóteses, tentar fazer cruzamentos com o que você aprendeu nas outras matérias. Com todas as matérias. Que é possível sim. A temperatura aqui, falou da doença H1N1. Dá para você pensar em história, dá para você pensar em várias coisas. Entendeu? E eu também faço essas coisas porque, no fundo, eu estou aqui pensando como resolver a questão que eu parei. Eu fico enrolando, mas aqui na minha cabeça eu estou pensando. E isso é uma visão americana. Achar que se eu faço milhões de exercícios eu vou saber tudo. Não, você não vai saber tudo. Você vai saber os métodos de resolução de exercícios padrões. Mas para você resolver exercício novo, exercício diferente, é lendo o livro e trocando ideia com as pessoas. Do que você entendeu da matéria. Interagindo. Assim que eu aprendi, assim que os professores aprenderam. Só que eles não contam isso para você. Sacou? Então, vamos tentar fazer aqui. Deixa eu encaixar aqui a pecinha. Eu troquei a bateria, tive que comprar outra, né? E carreguei essa nova. Vamos colocar aqui, aqui, a base do tripé. Rapidinho, gente. Eu nunca sei, para que serve esse pedacinho aqui, ó. Eu não sei. Um dia eu vou aprender, vou descobrir para que serve. Se vocês souberem, me falam. Vamos lá. E está acabando a memória também. Eu vou ter que comprar um novo cartão de memória. Eu vou ver se eu compro um de... Um de 64, acima de 32. Deixa eu encaixar. Tá, vamos terminar a questão 9. A questão 9 é aquela dos 3 termômetros. E ele quer saber, na verdade, quanto que é o valor da queda em centímetros. Da queda de 3,5 Fahrenheit. Eu achei... Eu achei que a queda... A queda de 3,6 Fahrenheit é equivalente a 2 centímetros. Então, olha só. Eu já estava comentando um erro físico. Eu achava que essa queda era maior fisicamente que 3,6. Eu já sei agora que a minha intuição estava errada. Então, ou seja, se eu estou numa escala de 100 para uma escala de 180, o valor numérico 3,6 comparado com 3,6 no centígrado é, na verdade, menor. Então, eu acho que eu tenho que pensar... Então, eu tenho que pensar assim, né? Como se você pegasse a escala de 100 e esticasse ela até 180. E esse esticar faz um valor, um valor de 2, um valor numérico 2, parecer ser maior. Não sei se vocês estão entendendo a lógica que eu estou pensando. Entendeu? Eu estou enrolando porque essa questão aqui está interessante. Mas vamos lá, vamos terminar ela. Ah, então, como é que eu termino ela? Pô, agora eu sei. Eu posso até fazer... Está muito pequeno aqui. Vamos passar para outro papel. Eu vou redesenhar de novo. Agora eu sei o que está acontecendo com certeza. Eu tinha aqui 100. Eu tinha aqui 3,6. Essa aqui é a escala de Celsius. Essa aqui é a escala de Celsius. E agora eu tenho a escala de centímetros. Eu sei que 3,6 é o 2,7 centímetros. E eu calculei que... Agora eu vou fazer o desenho corretamente. Vou fazer assim. E eu calculei que a queda de 3,6 Fahrenheit, apesar de um número ser igual a 3,6 Celsius, Ele não é o mesmo tamanho, é um tamanho menor, que eu medi aqui. Que, na verdade, é 2,6 Celsius. Acho que agora vocês estão sacando do que eu estou falando, né? Então, aqui está na de centímetros, aqui está na de Fahrenheit. E agora como é que a gente acha? Ele quer saber quanto que 2,7... Esse pedacinho, que é esse pedacinho aqui, Quanto que é ele em centímetros? Então, eu chamo isso aqui de X. E faço a mesma coisa de sempre. Esse pedacinho está para esse, assim como esse pedacinho está para esse. Ou, se você quiser, poderia fazer esse pedação está para esse pedação. Só que aí não vai dar certo. Por quê? Porque eu não tenho o valor dos pedações. E aí é aquela coisa que eu falei. Quando você não tem o valor do de cima e do de baixo, O que você faz? Você faz o que você tem, os segmentos que você tem. São esses menores. Então, está lá. X está para 2, Assim como... Assim como... 2,6... 2,7 está para 3,6. Percebeu? Todos os dados da escala de centígrido estão nessa coluna. E todos os dados de centímetros estão nessa. Você pode também botar todos na mesma linha, Que dá a mesma coisa. Como é que é todos na mesma linha? É você falar que... X está para 2,7 está para 3,6. Está vendo? Ou você coloca tudo na mesma coluna, Ou você coloca tudo na mesma linha. Essa linha aqui é a linha do centímetro. Essa é a linha do... Essa é a linha do... Mas, no fundo, no fundo, isso é igual a isso. Porque, olha só. Eu só mudei a ordem. Só mudei a ordem dos produtos Na multiplicação cruzada aqui. Está vendo? Então, vamos lá. Vamos fazer conta. Então, 27,36 são... São múltiplos. É múltiplo de 3, né? Será que não tem um múltiplo maior? Tem. É de 9. 27 é... É dividido por 9, dá 3. Como tem uma vírgula, vai ficar 0,3. E 36 é múltiplo... Dividido por 9, dá 4. Como tem uma vírgula, 0,4. Aí, olha que interessante. Da mesma maneira que a gente corta vírgulas... Da mesma maneira que a gente corta zeros, Você pode cortar vírgulas. Você pode cortar essa vírgula com essa vírgula. E aí, você tem lá. X sobre 3, igual a 2 vezes 4. Esse 2, você simplifica aqui, vai dar 2. Então, você vai ter X igual a 3 sobre 2. Que é igual a 1,5 centímetros. Então, o valor da queda é 1,5 centímetros. Ou seja, essa queda menor aqui, é 1,5 centímetros. Deixa eu ver se está correto. É 1,5 centímetros. A gente obteve isso comparando os segmentos de reta que ele deu no início. Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. A resposta... Vamos ver se tem. Está lá. A resposta é... Cadê? 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 É. 9, é. Está vendo? Vamos para a última. E aí, eu vou parar de gravar, porque eu estou com fome. Olha, de manhã... Uma coisa que eu aprendi... Se você faz conta de manhã... Eu tenho raciocínio ruim de manhã. Eu erro mais conta de manhã do que de tarde. Então, eu acho que se você for fazer exercício, eu acho melhor fazer de tarde. Que a cabeça funciona melhor. Essa é a minha opinião. Entendeu? Vamos tentar fazer a 10 rapidinha. Tomar que ela seja rapidinha, para eu poder ir almoçar. Meio dia agora. Eu tenho termônico graduado em Celsius. Colocado juntamente com dois outros graduados na escala A e B.